Bom dia galera, como vocês estão? Beleza? Aí galera, vou estar iniciando mais um vídeo aí Hoje vou estar mostrando pra vocês aí Tirando uma varinha de pescar galera Vou estar cortando as varinhas de pescar aqui no mato aqui Tá mostrando pra vocês, beleza? Galera, aqui tem um monte mesmo, hein? Vou cortar sempre uma amarelinha Vou pegar essa aqui pra um palambar aí Ó Bem amarelinha mesmo Cortar bem no pé Olha Top Vou caçar mais outro aí galera Aí galera, olha o tanto Agora nós vamos caçar uma vara de traíra Até lá na frente Então, ó Vamos ver aqui Acho que eu vou pegar essa primeirinha aqui Escolher as mais maduras Isso aí galera Vai galera tirar uma varinha de traíra Lembrando aí que vocês tem que cortar bem no pé galera Ok Esse aí galera Vou cortar mais outro aí Aí galera Vou cortar mais duas aí Vou cortar esse aqui E essa aqui Aí galera Tá tudo já limpa Já fiz a limpeza A limpeza da vara Ó Agora vou deixar secar Pra tá sapecando ela aí Beleza galera Isso aí galera Se vocês gostaram Compartilha o vídeo Deixa aquele like E comenta galera Isso aí ajuda nós bastante no canal aí Beleza Até o próximo vídeo Tchau